Entrou mês de novembro, o consumidor já fica o quê? Atento às promoções do comércio. Dia 26 tem Black Friday, mas é bom ficar atento para não cair em armadilhas. Natália Mendonça vem ao vivo aqui com a gente, porque Natália, bom dia pra você, querida, aqui no Brasil, é um tal de Black Fraude, olha eu, estou misturando tudo, Black Fraude, que em alguns estabelecimentos, é claro que a gente não pode generalizar, o consumidor tem que ficar atento, né? É demais, viu, Manu? Bom dia pra você, pra quem está acompanhando a gente. É o tal da metade do dobro do preço, né? O pessoal já aumenta por agora, pra quando chegar o dia 26, aí reduz e fica parecendo que está por isso mesmo, né? Nossa, realmente reduziu mesmo o preço, está na hora de comprar. O consumidor tem que estar muito atento, vamos dar algumas dicas pro consumidor e explicar qual é o papel do Procon Goiás nessa Black Friday que vai acontecer aí esse ano. Aqui comigo está o Alex Vaz, superintendente do Procon Goiás. Alex, vamos explicar então no primeiro momento qual é o trabalho do Procon agora nessa Black Friday que acontece em 2021. Bom dia. Bom dia a todos. O Procon Goiás estará acompanhando esse período dessas promoções para verificar se realmente está ocorrendo ali os descontos aos consumidores ou apenas ali a tentativa de induzir o consumidor a adquirir esse desconto. No dia 26 nós teremos equipes de plantão, onde estaremos nos grandes centros comerciais já para fazer esse acompanhamento. Eu gostaria de ressaltar que aquele consumidor que tiver alguma dúvida sobre esse desconto, nós possuímos uma legislação estadual onde esse consumidor pode exigir que o fornecedor forneça uma planilha dos últimos 12 meses com os valores mais em conta praticados aí por essas empresas referentes a esses produtos. Ah, isso é muito interessante. Que tipo de problema geralmente o consumidor encontra ou o que acontece em campanhas de promoção onde os preços variam tanto como essa? Neste caso, a maioria das nossas reclamações são contra descontos que na verdade não existem. São fornecedores que ao longo do mês vão aumentando o preço do seu produto para quando chegar na sexta-feira ele alegar que vai conceder um desconto e na verdade esse desconto é inexistente. E aí tem a questão também de, ah, mas o preço só vale para pagamento no dinheiro, para pagamento no cartão, tudo isso tem que estar muito bem explicado para o consumidor, né Alex? Sim, todas essas informações de forma de pagamento e desconto têm que ser expostas de uma forma bem explícita ao consumidor de modo a não induzir ele a fazer a compra com um valor diferente. Alex, como é que fica a questão das compras online? No ano passado a gente viu que cresceu demais, estávamos aí no auge da pandemia, muita gente comprando de casa e aproveitando essas promoções de casa, fazendo as compras pela internet. Esse ano isso deve acontecer também, apesar do comércio já estar muito mais movimentado, mas o online veio para ficar. Com certeza. A expectativa nossa é ter esse aumento das vendas online, por isso nós orientamos o consumidor que for realizar a compra virtual a manter toda aquela tensão para não cair em possíveis golpes. Ainda mais como é um período de desconto, e desconfiar de qualquer desconto que venha a ser acima de 50%. E aí o consumidor que percebeu que tem alguma coisa errada, a loja está com uma atitude ali de diferente, ele achou que está errado, faz o quê? Esse consumidor pode denunciar o PROCON Goiás, por meio do nosso canal de atendimento virtual ou presencial. Na sexta-feira nós estaremos acompanhando toda a movimentação do comércio goiano e teremos equipe de plantão para atuar de acordo com as denúncias. Quando for referente a compras virtuais, também pode fazer essa denúncia que nós estaremos acompanhando e verificando o que está ocorrendo. Excelente, Alex. Obrigada pelas informações. Manu, estava falando aqui com o Alex com relação a essas compras online, muita gente aproveitando ali para comprar pelo computador, pelo celular, através dos aplicativos. É prático demais, as pessoas entenderam essa praticidade, que às vezes o preço ali é muito mais em conta do que na loja, a gente sabe que isso é uma realidade. Agora existem sites também, Manu, onde a pessoa pode acompanhar, por qual preço aquele, por exemplo, uma televisão, por qual preço essa televisão estava sendo vendida, por exemplo, em outubro, comecinho de novembro. Tem como pesquisar isso na internet para não cair nesse golpe da metade do preço, do dobro, né? Então, se é, por exemplo, a televisão custava ali 2 mil reais em outubro, aí geralmente o que as pessoas fazem? Aumentam esse preço para depois voltar para os 2 mil reais. Então tem como o consumidor observar tudo isso. Tem vários sites na internet que fazem, que prestam esse serviço para o consumidor. Vale a pena sim estar de olho em tudo isso e se precisar pode contar com a ajuda do Procon.